Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Tipo um cometa caindo do céu, a raba gigante da filha da pega Joga xereca em cima de mim, enquanto toma tapa na bunda Enquanto toma tapa na bunda, seu cu na costela Tapa na bunda, vou penetrando você vagabundo, seu cu na costela Tapa na bunda, o cu na costela Essa bandida não é mágica, mas fez um truque sensacional Essa piranha não é mágica, mas fez um truque sensacional Ela subiu em cima de mim, fez sumir, cachota o meu pau Subiu em cima de mim, fez sumir, cachota o meu pau Subiu em cima de mim, fez sumir, cachota o meu pau Joga xereca em cima de mim, enquanto toma tapa na bunda Tem gracinha, caralho, que aqui tem o PCN que tá dominando tudo Aê, esse é o DJ Nog, porra Aê, DJ Nog, tem gracinha, caralho Tipo um cometa caindo do céu, a raba gigante da filha da puta Joga xereca em cima de mim, enquanto toma tapa na bunda Enquanto toma tapa na bunda, enquanto toma tapa na bunda Seu cu na costela, tapa na bunda Vou peritando ou vou ser vagabundo Seu cu na costela, tapa na bunda Essa bandida nem mágica, mas fez um truque sensacional Essa piranha não é mágica, mas fez um truque sensacional Ela subiu em cima de mim, fez sumir, caixota o meu pau Joga xereca em cima de mim Enquanto toma tapa na bunda De gracinha, carralho!